Nós estamos vendo o trabalho transcorrer de forma absolutamente inusitada, em que há uma integração, entusiasmo. Tanto o entusiasmo foi grande, é grande, que o presidente da república veio ontem almoçar com os conselheiros. E quanto tempo, qual é o prazo na duração dessa reunião? E quanto tempo nesse mês, no caso? Nós temos essas reuniões preparatórias, nós teremos uma nova reunião do conselho no início de março, e aí é quando o conselho irá apresentar para o presidente formalmente o trabalho destes grupos de trabalho. Em relação ao posicionamento do senhor, tem uma palestra, tem uma repercussão, é uma coisa normal o apoio da base, como que funciona? Em todas as democracias do mundo, se constrói a base de sustentação do governo com os aliados, e se governa com os aliados. No Brasil não é diferente. Todo mundo tem a participação, né? Todo mundo tem a sua participação no encargo de governo, e todo mundo tem a sua participação também na estrutura do governo. É assim que se constroem as alianças no Brasil. Então não tem nenhuma polêmica, né? Absolutamente, não tem nenhuma polêmica. Ministro, já dá para falar alguma coisa sobre as propostas que os grupos de trabalho vão levar para o presidente? O que se pode dizer é que elas são coincidentes com o rumo do governo. O governo tem uma determinada posição. O governo quer desburocratizar, simplificar as ações do governo. O conselhão também quer. O governo quer avançar na questão educacional. O conselho também quer. Então os conselheiros têm alta qualificação e seguramente traem grandes contribuições para o governo nesses projetos que o governo acalenta. Obrigado. 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 Obrigado.